Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Conselho Consultivo. No dia em que começa o Conselho Europeu, todas as atenções se concentram em Bruxelas para saber quais as novidades desta reunião de líderes e o que vai trazer isso de novo para Portugal. Para comentar o tema de hoje, conto como é habitual às quintas-feiras com Beja Amaro, Luís Todobon e Pierre de Bordieu. Muito bom dia aos três. Começo por pedir alguns comentários acerca do debate quinzenal que ontem se focou muito nesta ideia. Começo por si, Pierre de Bordieu. António, bom dia. António José Segur pediu ao Primeiro-Ministro para não ficar de braços cruzados e defender os interesses nacionais no próximo Conselho Europeu, que hoje começa. O que é que isto poderá levar Pedro Passos Coelho a fazer diferente neste Conselho Europeu? Eu acho que ele fez muito bem. Eu acho que toda a gente, até todos nós, queremos que toda a gente fizesse força e esforço para defender os interesses de Portugal. E estou convencido que o Primeiro-Ministro vai continuar a fazer o que sempre fez. E para mim, muito bem, de defender os interesses do país. Eu acho que a primeira forma de defender os interesses do país é de restaurar a credibilidade. Para poder votar numa mesa, tem que ser crédível. E, de facto, eu acho que o governo português voltou a ganhar esta credibilidade que hoje lhe permite, efetivamente, de serr uma voz e de serr uma referência. Eu não tenho a mínima dúvida. Como estrangelo, eu tive uma reunião com uma jornalista de uma revista muito importante na França, que é um novo observador. E a senhora, quando eu estava muito bem preparada, e a primeira coisa que disse a iniciar a entrevista, que eu percebi que Portugal não é a Grécia, que eu percebi que você tem uma espécie de transformação tranquila no país, que eu percebi que a situação não está fácil, que eu percebi que o país é uma máquina, que o país é uma administração eficaz, e ela tem um dado muito interessante, que toda a gente tem, que o aumento do que vai na restauração, foi de 5%. Quer dizer que bastante, não sei se eu me disse, mas bastante aumenta o aumento do que vai para que haja uma receita correspondente. Quer dizer que a máquina, globalmente, funciona. Não que ela funciona no H5%, não na França, não na Alemanha, mas que a máquina funciona no H5%. Então, o fato de ter restaura da credibilidade é a melhor coisa que fez o primeiro-ministro. Eu estou convencido que ele vai ter a voz, que pode ter, hoje, Portugal neste quadro. E eu acho que também o Dr. Pachcoal tem uma outra análise que é interessante, e que ele tem muito claro o que se pode fazer agora e o que se pode fazer à prazo. O que é que se pode fazer agora e o que se pode fazer à prazo? Não sei se ainda é o momento, como dizia o António José Segura, de pensar no poder da comissão, de pensar, por exemplo, é léger. Como é o caso do ministro das Finanças alemã, o Wolfgang Schöbel também está alinhado, uma pessoa da CDU está alinhada com o líder do Partido Socialista em Portugal. Ele pensa que também o presidente da comissão tem que ser eleito diretamente pelos europeus. É um ponto muito pertinente à prazo. Não é o ponto desta cimeira. Não é disto que se deve debater. Há mais questões antes destas, que estou convencido que vamos abordar hoje. Não vou falar tudo sozinho. Luís, tudo bom. Pedro Passos Coelho disse já esta semana, muito criticada a afirmação, de que não iria renegociar, nem que para isso fossem precisas mais medidas de austeridade. Ainda assim, ontem, no debate quinzenal, aproveitou o debate para revelar que Portugal poderia ter tido mais tempo para cumprir estas metas do memorando. Sem renegociação e sendo bastante difícil pedir mais medidas de austeridade aos portugueses, esta questão do tempo poderá ser uma questão que já está em negociação ou que poderá estar em negociação? É evidente que todos nós gostaríamos de ter mais tempo para pagar a dívida. Gostaríamos de ter mais tempo e juros mais baixos. Porque, basicamente, são essas as duas variáveis que são fundamentais neste processo de intervenção e neste processo de resgate. Quando o primeiro-ministro diz que não vai renegociar o acordo, a minha interpretação é que ele diz, eu não vou tomar a iniciativa de pedir a renegociação do acordo. O que não quer dizer, eu não estarei aberto a uma renegociação do acordo. O próprio ministro das Finanças já tinha dito que deveria ser a troika para o pulo, não é? A troika da União Europeia. Repara uma coisa. Nós, aliás, o Conselho Europeu de hoje vai mostrar várias coisas. Vai mostrar que o problema da crise na Europa é uma crise que vai subindo de graus. Começou com os países pequeninos, a Grécia, a Irlanda e Portugal, agora passou para a Espanha. O governo espanhol tentou isolar o problema, dizendo, não, o nosso problema não é um problema de dívida pública e de endividamento externo, o que é verdade. O nosso problema é um problema de falta de liquidez do sistema bancário, porque os balanços estão cobertos de imobiliário, eles têm felicidades fantasmas e, portanto, o que nós precisamos exclusivamente é de um programa de recapitalização da banca e que permita, digamos, fazer o desmame deste imobiliário, mas isso contaminou imediatamente a dívida pública espanhola. Porquê? Porque os 100 mil milhões que vão ser injetados da banca são garantidos pelo Estado e, portanto, contaminou imediatamente a dívida pública espanhola, que já está a 7% ou coisa parecida e que vai percorrer o caminho exatamente igual, porque os mercados têm uma lógica razoavelmente perversa, vai percorrer exatamente o mesmo caminho que nós corremos. E a Itália é a mesma coisa. E depois o chip. O chip também que é uma coisa pequenina. O chip é controlável, é um bocadinho como o Alabama, como eu costumo dizer nos Estados Unidos, mas vai acontecer. A União Europeia vai ter que olhar, eu julgo que a União Europeia vai ter que olhar para a Europa como um sistema integrado. Isto não se vai resolver sem olhar para a Europa como um sistema integrado. É evidente que se no Conselho Europeu de hoje forem tomadas decisões, vão com certeza de ser tomadas algumas decisões em relação aos processos, aos processos de uma maior União Económica, União Orçamental e União Bancária. Vai haver alguma evolução nisso em termos de processos, procedimentos, regulamentos, metodologias, etc., que conduzam a essa situação. Mas se para além disso forem tomadas decisões, nomeadamente ao nível dos fundos de resgate ou fundos de capitalização, ou como se querem chamar, que para resolver o problema, ou para estancar, digamos, a crescente preocupação de Espanha, e tentando já precaver Itália, que é que vem que é bem a seguir. É evidente que Portugal vai beneficiar com isso. Não tem sentido que nessa altura, digamos, a Troika, não renegocie com Portugal novas condições de prazo e de juro para a recuperação da economia portuguesa. Até porque, e eu termino já, portanto, para falar também a palavra ao José António Bajamar, e porque além disso não há nenhuma hipótese de iniciar o crescimento, e todos nós clamamos pelo crescimento, sem resolver este problema estrutural, com redução clara, digamos assim, do esforço orçamental que as economias dos vários países estão a fazer para pagar a dívida dos empréstimos. Portanto, retirando à economia real uma quantidade enorme, digamos, de recursos que fazem uma enorme falta nessa economia real. Doutor Bajamar, de facto, esta semana vai ser decisiva para a Grécia, não é? Uma vez que a Grécia está sobretudo com um pedido urgente de uma renegociação. Portugal pode ir à boleia desse pedido ou não? Não, vamos para ver. Ele pode. Eu não sei se esta reunião vai ser decisiva para alguma coisa, não é? Será mais uma carta de boas intenções? É fundamentalmente isto e já não é mal de todo se as intenções vierem, digamos, que pelo menos bem definidas, não é? E depois a seguir sejam levadas a bom porto. Basta isso para já ser alguma coisa. Mas ela começa logo mal. E quando eu digo que começa logo mal, portanto, nós temos estado a dizer que o nosso primeiro-ministro está a ter uma atuação correta, sem dúvida alguma. não ponho em causa que, em termos estratégicos, está a atuar corretamente. Desculpa, em termos táticos, estratégicos, não é verdade. Ou melhor, eu acho que não é verdade. Mas se ouvirmos todos os intervenientes, aí começando pelo Dr. Dromba-Roso, pelo, digamos que, Pedro Passos Coelho, por quase todos os intervenientes, todos eles, digamos, que dizem que a reunião de amanhã não esperemos grande coisa delas. Portanto, já não sou eu o que estou a dizer. Está escrito por qualquer deles. Agora, realmente, o que aqui foi dito, ambos os meus colegas disseram acho que duas coisas muito importantes. Nós não vamos a parte nenhuma, enquanto não repensarmos a Europa. E não repensarmos a Europa, digamos, quem é que decide na Europa, como é que são hoje os órgãos existentes na Europa, a começar pelo próprio Conselho. Quem manda hoje na Europa é o Conselho, barra a Alemanha. A Europa não está construída assim. Digamos que os órgãos de decisão não foram construídos assim. Mas essa é aliás uma das expectativas desta reunião. Será que vai efetivamente sair alguma coisa? Por isso eu lhe dizia há pouco que se, no mínimo, no mínimo, forem definidas algumas regras novas de gestão da Europa, eu diria que já ia um grande avanço. Não vamos esperar, não vamos esperar que saiam, digamos, medidas objetivas diretas para a resolução dos problemas específicos. Essas têm vindo a acontecer e vão continuar a acontecer. Agora, a grande questão que se põe é que, precisamente porque não existem esses órgãos, e se não se despacham na organização e no repensar da orgânica europeia, nós podemos não ter tempo de recuperar e o euro desaparecer e a Europa, conforme nós a conhecemos, desaparecer. Porque os mercados, ou seja, quem seja, não espera. As taxas aumentam e baixam de dia todos os dias. Os problemas da Espanha, quando nós falamos do resgate bancário, nós estamos a brincar. Só quem não conhece a Espanha, só quem não está lá, só quem não lê os jornais, de lá não são os outros, é que não sabe que o problema não é um problema só bancário. O problema é muito mais grave que o bancário, digamos que é um problema também ele estrutural. O que lhes vale a ele, como um pouco a nós, é que existe uma economia, já aqui também foi dito várias vezes, que parece que ninguém estuda, eu também não, que é uma economia paralela, que existe em Portugal, existe na Itália, existe menos nos países nórdicos, como é evidente, porque não precisam, porque senão também a tinham. Já a tiveram, atenção, em alguns momentos da sua história já a tiveram. e que vai, digamos que, suportando o estar ainda desta Europa. Neste caso, destes países que estamos a referir. Porque não é possível, ninguém acredita. Eu estive há uns dias em Espanha e, curiosamente, estava a ler o jornal e pareciam-me os jornais, pareciam-me os jornais, os nossos jornais. Falava-se das PPPs, falava-se nos problemas das SCUTs, lá chamam-se de outras coisas, que estavam precisamente com os mesmos problemas que nós. Portanto, o jornal, as notícias são iguaizinhas às nossas de há um ano atrás. Parecia que estava a ler um jornal em português, a língua que era outra. Os assuntos que lá estavam eram precisamente os mesmos. A história de ser a recapitalização da banca. Recapitalização da banca. Quem vai recapitalizar a banca são os espanhóis. Portanto, direto ou indiretamente, aquilo vai ter influência no orçamento do Estado. Portanto, vão só agravar os déficits. Mas estamos a falar de QI. Andamos todos a brincar com o QI. Portanto, há que tomar decisões rapidamente. E, se calhar, e eu, por exemplo, não estou de acordo em termos teóricos, que os eurobondes sejam a solução para esta solução, mas, se calhar, já não temos tempo de fazer outra coisa. Se calhar vamos ter que desutilizar, nem que seja provisoriamente, ou pelo menos... Há algumas formas relativamente, não direi propriamente simples, porque estamos a falar de 17 países e depois a seguir de 27. E até aqui as coisas não funcionam bem, não é? Porque, apesar de tudo, a Europa a 17 tem determinado tipo de comportamentos económicos e de regras económicas ligeiramente diferentes da Europa a 27. Só aqui, mas hoje vão-se reunir 27, não se vão reunir 17. Como sabemos, a Grã-Bretanha está contra um conjunto de medidas que são importantes pós 17. Portanto, há aqui qualquer coisa, volto aqui ali para acabar, como comecei, há aqui qualquer coisa que tem que realmente ser revisto. E tem que ser revisto rapidamente. É a organização, é a orgânica desta Europa a que nós pertencemos. que foi criada, e muito bem, há largos anos atrás, para os tempos de atrás. Nem havia internet, nem havia telemóveis. E a organização é a mesma. Algo se passa que não está bem. Luís, tudo bom. De facto, esta mudança europeia é aquilo que muito se espera, ou pelo menos que algo saia desta reunião. Será que a Espanha e a Itália são aqueles dois países que precisam, se calhar, que isto de facto aconteça, não é? Para que o estado das suas finanças e o recorrer da ajuda não tenha que acontecer. Será que podemos parar de facto alguma coisa? E a mudar, o que é que poderia mudar a curto prazo na Europa? Até porque temos, como dizia Bejabar, uma Grã-Bretanha que se calhar não deseja assim tantas mudanças, pelo menos a nível da organização política, não é? Então, mas a Grã-Bretanha, repare, a Grã-Bretanha tem vindo a fazer afirmações no sentido de que está muito preocupada com a instabilidade do euro. E eu também estaria. Eu também estaria. Porque a relação com a Libra é muito intensa. E com o próprio dólar. E atenção que o euro, por força da sua existência e da sua dimensão, já se tornou uma moeda de refúgio de algumas aplicações e de algumas economias, etc. Portanto, não é fácil para o mundo civilizado e para o sistema financeiro internacional de repente dizer agora não há mais euro, há marcos, escudos, dracmas, pesetas, etc. Não é fácil. E a repercussão não seria só europeia, não seria mundial? Seria uma, digamos, seria um colapso, um colapso da economia e das finanças mundiais. Os próprios, repare uma coisa, os próprios fundos de investimento, que são os grandes investidores globais hoje em dia e que têm bilhões de euros e de dólares para investir, fundos de pensões, fundos de investimento, etc., neste momento vivem momentos de pânico e de ansiedade porque não sabem onde é que vão colocar as suas aplicações. porque inclusivamente a velha regra que nós todos aprendemos em finanças e que acedamos aos nossos alunos de que há uma correlação direta entre risco e remuneração, neste momento já não é verdade. Há situações de risco com remuneração, repare, há situações de remuneração negativa, que teoricamente é contra os modelos financeiros, que é o caso da Alemanha. Bom, e portanto, agora eu tenho vindo a... Primeiro, eu não diabolizo a senhora Merkel. Eu julgo que a senhora Merkel é uma pessoa muito ponderada e que tem uma ideia para a Europa e que tem uma ideia para um caminho para a Europa e que tenta preservar, e na minha opinião bem, digamos assim, o grande pilar de sustentação da Europa que é a Alemanha. Tendo a noção de que uma Alemanha exportadora, rodeada de países pobres, que não importam nada, também não é um país feliz e, aliás, começa-se a notar quebras... A última revisão orçamental da Alemanha já pressupõe uma quebra do produto interno, da crescimento do produto, e começa-se a notar uma quebra das exportações. Agora, de cimeira em cimeira, nós temos vindo a verificar duas coisas. Primeiro, que há uma melhoria dos procedimentos, dos mecanismos e das propostas de controle e das propostas de criação de uma governação europeia. Que é fundamental, como diz o José António Bejamar, e com toda a razão. Mas isso de cimeira em cimeira tem servido a dar passos. Nós somos ansiosos, nós estamos até um pouco angustiados, porque gostaríamos que esses passos fossem mais rápidos, mas atenção que eles têm que ser aprovados dos parlamentos, têm que ser interiorizados pelos países. Repara uma coisa, há claramente perdas de soberania. E, portanto, estes passos, nós não podemos ser ansiosos. Os passos têm que ter um caminho. A situação exige medidas mais aceleradas, não é? Todos nós gostaríamos, todos nós gostaríamos, mas isso agora... O problema é se nós demoramos tempo a mais e, portanto, não chegamos a tempo de curar o doente. Esse é o grande problema e, digamos, é a grande questão que se põe à Europa. De qualquer maneira, repara uma coisa. Ontem falava-se, a senhora Merkel aceitava, a Eurobonds ela considera que é um palavrão que não se pode utilizar, mas ela aceitava qualquer coisa parecida, que era em emissão de títulos de dívida conjugada a um prazo restrito, 10 anos. Ou seja, ela começa a aceitar uma solução transitória a 10 anos que permita resolver esta angústia de que o José António Benjamin falava e que permita eventualmente suster, porque o problema é este, suster, digamos, esta caminhada dos vários países, porque a seguirá a Itália e depois vem a França. E a França, então, quando a França entrar num processo de resgate, então eu não sei como é que a Europa vai regir. Falando em França, Pierre de Bourguignon, de facto, falava-se num Mercosil, agora fala-se num Mercosil. Embora Hollande seja muito diferente de Sarcosil e a sua relação com a Angela Merkel também seja ela um pouco diferente, ainda assim a Angela Merkel esteve em Paris para um jantar de trabalho com o presidente francês, precisamente para preparar esta cimeira europeia. Fala-se também muito em quem deve enfrentar Angela Merkel. Falou o Financial Times numa das suas colunas, falava em Mário Monti. Será que a Hollande vai ter aqui uma posição de apoio à Angela Merkel ou não? E eu acho que as questões são pertinentes e eu não estou incondicional de responder. E eu acho que o casal franco-allemand sempre é como Sommal, como Sommal com Giscard e Schmidt, como Sommal com Mitterrand e Kohl, como Sommal com Schroeder e Chirac. E, de facto, depois o pragmatismo ganhou. Estou convincido, como foi o Casco ou Sarkozy e a Merkel. Então, eu convincido que o pragmatismo vai ganhar. Então, tem um bom sinal muito positivo dado pela senhora Kanzler que também concorda que a Luísa tudo bom, não se pode diabolizar. Que a senhora Kanzler consiga o modelo de governança alemã. Tem uma maioria limitada, a maioria CDU, CSU, FDP ou Schliberaich. Que mudaram muito desde o senhora Gensher, são muito anti-européu. Não, por exemplo. Porque são muito mais virados por dentro. E, de facto, a senhora Merkel tem uma maioria estreita e de poxa. O modo de ratificação faz que ela está obrigada a conciliar, ou seja, o Partido Histórico, que é a direita, quando depois o SPD, um certo tipo de decisão. E, de facto, muitos zigue-zague que ela parece fazer. Como é? Muitas vezes pelam 9. Muitas vezes pelam 8. Ou 8. Ou 8. Como esta questão. Exatamente. Modulada. Mas, na realidade, a Alemanha acaba por ir no caminho certo. Talvez não a velocidade de gente. E eu acho que, o que vai acontecer, respondendo a sua pergunta, a riscante, eu acho que, o que vai acontecer isso é capaz de ganhar o pragmatismo. Antónia Sérone Merkel, a sério do Jantar, lá é visto no escanagem francês, diz que, provavelmente, a ser aprovado na simer, o pacote de crescimento, que ela é a grande obsessão do Holanda, e, associada a isso, estou convencido, que ela vai exigir uma maior integração, e vai exigir que, para mim, pode ser a maior, importante desta simer, a maior integração europeia. A volta do Espilar, que évoca o Luís, a União Bancária, o controle orçamento, que seria o passe, muito importante, na verdade, que, de facto, não podemos ter, ou uma moeda, dizemos isto, e não é possível, a forma, ou José, a falar da governança europeia, não podemos ter, ou uma moeda, a comun, e não ter, ou uma união orçamenta, não é possível. Não pode haver uma partilha de risco, sem partilhar as regras incongentes. Eu acho que isso pode ser um grande ponto d'avance, o que age, efetivamente, do lado do crescimento da da Ux-Françês, a posição do Holanda, e do outro lado, que a senhora Merkel consegue obter uma maior integração, e o controle da comissão, e o controle da comissão, a do sistema bancário integrado, e também do orçamento do Estado, com capacidade de vir corrigir propostas do orçamento. E este salto no fédéralismo, para mim, o salto saudável, e o salto que é a consequência de nós termos ou uma moeda comum, ou uma moeda única. Espero que isso aconteça, e pela primeira vez, não vou dizer que eu sou optimista, que a Europa, que vão comportar absolutamente péssimo. Parece que se negocie o futuro da Europa, como se negocie a política e a recolha comum. Isso é um maratão, que onde, únicamente nos estresses nationais, estavam a prévalcer. Talvez que pela primeira vez, vamos falar de estresses comuns. Não sei se nos dirigentes vão ser capazes de dar o salto, mas parece que eles estão a caminho de dar o salto, de deixar os interessantes únicamente para eles, mas devemos aqui a visão da Europa como todo. E o pacote que é poste aqui na messe, pelo esquadro dirigeante da Europa, através da união bancária, através da união orçamentária, através da flexibilização do processo de ajuda, e deste pacote de crescimento, que são os quatro pilares da simer, que vai começar agora, isto permite de ter uma visão global, e talvez de dar o primeiro passo para uma solução global. Senão, o fato da contaminação leva à França, e chegando à França, acabou o filme. Veja, Amar, muito rapidamente antes de terminar, é importante que a Europa tenha alguma coisa, não que seja mesmo uma carta de boas intenções, como falávamos há pouco, para dar nesta cimeira. É importante também que tenha alguma coisa para dar ao resto do mundo. Obama, muito poucas vezes já falou disto. Alguns líderes mundiais estão à espera, se calhar, de alguma novidade desta cimeira. Sim, mas as novidades vão ser, digamos, mais um passo na esperança da reconstrução da economia europeia. Em relação ao Obama, eu penso que o grande problema dele é aquilo que todos os países têm feito ao longo da vida deles, que é tentar encontrar no exterior a solução ou a desculpa para os problemas que têm dentro. E o Obama, a começar por ele, portanto, ele tem problemas dentro do país, tem problemas nos Estados todos, não são só naqueles que são, digamos, resgatáveis com facilidade. Ele está com problemas orçamentais graves e está a fazer aquilo que nós não queremos fazer, e é uma das razões pelas quais eu acho que a emissão de eurobondos não é o caminho certo, está a emitir moeda a mais. Isto não vai trazer nada de bem ao mundo. Bom, mas eu julgo que há algumas esperanças e há algumas soluções, já foram aqui referidas, que podem ser, digamos, experimentadas sem grandes problemas e aqui estamos na fronteira dos eurobondos, porque um dos grandes problemas da Europa, ou destes países que estamos a falar, para além de ser um grande problema de liquidez, como é evidente, e quando digo liquidez não é só liquidez de banca, é liquidez da economia no seu todo. Claro que a banca é um instrumento principal, mas, por exemplo, em Portugal não é. As grandes razões porque não há, digamos, liquidez na economia portuguesa, não podem ser neste momento imputadas à banca, mas sim, digamos, que há falta de liquidez, se quiser, do país e do Estado não pagar as dívidas que tem. Portanto, as realidades dos países também são relativamente diferentes. Agora, não tenho dúvidas que vão sair palavras de esperança, como dizia o Pierre, e muito bem, digamos que vai sair algo ligado ao crescimento, mas o importante, vamos ver, tem que ser a solução para além das questões que foram ditas. Nós estamos de acordo, o problema que se põe aqui é o tempo que temos entre o reestruturar a zona euro, em reestruturar a Europa, se quisermos ir mais longe, mas agora o grande principal são os 17, e os problemas irreais de cada um dos países. Porque se chega a sério à Itália, a seguir vai a França. E a França tem problemas muito reais e muito concretos. Senhores, essa será seguramente uma questão que esperemos que daqui a uma semana já tenhamos algumas novidades, nem que sejam mesmo boas palavras. Beijo a Março, o estudo bom de Pierre de Bordeaux, muito obrigada, conto convosco daqui a uma semana. Fica por aqui mais um Conselho Consultivo. Tchau.